Vamos lá até o Instituto Médico Legal com o repórter Douglas Magalhães. Boa tarde, Douglas, na tela. Olá, Mareta, boa tarde. Boa tarde, amigos telespectadores do Tolerância Zero. Três corpos foram registrados pelo Instituto de Medicina Legal nas últimas 24 horas. Né, Silvio Matias Tavares, 36 anos de idade, causa a morte desconhecida até o momento. Foi na cidade de Propriá. João Ramos Santos, 72 anos de idade, praticou enforcamento na cidade de Aracaju. E José Oliveira Machado, 74 anos de idade, vítima de queda da própria altura na cidade de Itabaiana. Portanto, nas últimas 24 horas, neste plantão do Instituto Médico Legal, não foi registrado nenhum homicídio. Mas agora há pouco, houve um chamado para a Rua 19, no Parque dos Faróis, onde um homem foi assassinado. A gente vai lá, Mareta, e daqui a pouquinho a gente volta com a matéria completa no Tolerância Zero. É com você, Mareta.